e rapaziada como vai tudo bem com vocês estou aqui com o meu albinho do 21 e 24 do copa américa cara tô aqui também ó com figurinha do 21 tô também com um monte de figurinha do 24 praticamente completo vamos ver vamos ver talvez quem sabe né mas se eu não completar eu vou colocando para vocês aqui as figurinhas que me falta para ver se vocês quem sabe conseguem me ajudar de alguma forma beleza vai faltar eu acho que para os dois mas a gente vai descobrir quantas que nem eu sei na verdade eu sei que no copo américa 21 me faltava 11 figurinhas apenas e no 24 eu acho que umas 100 figurinhas talvez 80 não lembro o certo mas a gente vai descobrir junto Bora lá Bora para a mesa então já estamos na mesa aqui né Bora botar a mão na massa salve salve rapaziada sejam muito bem-vindos ao canal Léo figurinha do canal de álbuns e figurinhas né olha quantas figurinhas hoje completamos ou quase completamos vamos começar desse daqui tá faltando pouquíssimas figurinhas já vamos colocando para vocês aí as faltantes e eu já vou colando aqui eu acho que tá na sequência já as figurinhas ó aqui a parte tá completa tá completo 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 ó já bota aí bol 6 falta bol 6 para mim já coloca em algum lugar aí bol 28 eu tenho então vai ser colado agora top bol 18 não tenho bol 18 marca aí também ó é Uruguai 29 aqui embaixo olha que figurinha legal do estádio muito legal essas figurinhas são bem bacanas na verdade né essa da torcida também essas três na verdade do time comemorando é diferente diferente Chile 6 marca aí Chile 6 que eu não tenho então por enquanto três figurinhas faltando Paraguai tá completo essa daqui eu não colo próximo que eu colo próximo que eu tenho aqui é da Colômbia ó Colômbia 4 eu tenho é o Ospina Ospina vai aqui e ali embaixo falta o 13 que eu tenho também o 13 é o Vilmar Barrios 13 enquanto faltando só três dois figurinhas bom se for só essas três tá fácil né mais ou menos se você tiver já deixa aí nos comentários aí ou me chama pelo Instagram beleza é legal que a pessoa tenha todas né de preferência ó Venezuela 7 não eu não tenho também então são quatro figurinhas por enquanto Equador 10 tem aqui ó e se você tiver por eu tenho essas quatro aí moleza te mando aí então me chama no Instagram a gente acerta certinho você vê quanto que quer e já é beleza aí eu faço um vídeo falando de você ó Valência Ener Valência e já era o Equador 22 aqui embaixo completinho o Equador e já era hein agora tem as M as goleadores ó M8 eu tenho aqui ó M8 que é o Muslera é o último que faltava eu acho que desses maestros desses diferentes aqui então já era beleza também vamos aqui ó que completo e já era essa parte aqui que saiu um monte dessas figurinhas aqui né beleza então faltam só essas quatro figurinhas que tá aí embaixo ó então se você tiver uma algumas dessas quatro ou as quatro de preferência me chame beleza agora vamos para esse daqui que falta bastante mas a gente vai vendo certinho quantas faltarão eu vou também colocando aqui embaixo tá e conforme for aparecendo só que aqui eu vou fazer diferente não vai demorar muito eu já vou ir colando já na pancada se faltar alguma coisa eu paro o vídeo e falou falta HC5 aí vai marcando aqui embaixo vocês vão tomando nota tá vamos junto comigo beleza bora lá hein será que vai faltar pouco faltar umas 10 aí tá beleza né é o que eu acredito que vai faltar ó de 10 a 15 figurinhas vamos lá bora ó ó aqui faltou HC6 tá então marca embaixo aí HC6 ó ó ó ó aqui faltou HC9 que nada mais nada menos é o Lionel Messi só o cara só que faltou Ó, aqui faltou o México 16 e o México 18 Que é o Orbelin Pineda e o Santiago Jiménez Então duas figurinhas do México me faltaram Seguimos Nessa página faltou o Eco 10 Que é o Robert Arboleda É o Arboleda no meu tricolor É o Arboleda no meu tricolor Ó, faltou Bolívia 14 Aqui é o Moisés Vila Roel E já faltou também o Alisson aqui Da Seleção Brasileira Cara, tem umas figurinhas que tá grossa pra caramba Só o line, só aparece o peso da figurinha Então aqui conseguimos o Marquinho E aqui falta o Alisson só Beleza? Vamos colar o Brasil aqui conversando com vocês Ó, eu tenho o Gabriel Jesus Eu acho que eu não tenho o Vini Júnior, cara Eu acho que não veio o Vini Júnior O Gabriel Jesus tem E o 10 aqui é o Emerson Royal Então, Vini Júnior também pode colocar na conta aí Lembrar 18 Vamos ver se eu nem sei quantos que faltam aqui Na minha cabeça tá um número aqui Mas vamos ver se eu acerto no final Col 13 Vamos ver se eu acerto no final Ó, aqui faltou o Honduras 13, que é o Rigoberto Rivas. Mais uma para conta aí. Olha essa parte dos Legends. Ficou completa, cara. Batistuta, Pelé, Júlio César Romero, Francis Colli, Ronaldinho Gaúcho, Forlán, Aguinaga, Lionel Messi, Ronaldo Fenômeno, Aristizábal, Marcelo Moreno, Maradona, Guerreiro. Aí aqui falta, aqui temos o Juan Arango. Aqui embaixo nós temos o Alex Sanchez, que foi campeão acho que dois anos seguidos, o Chile, né? Salvo engano. E o Cafu, cara. A última figurinha aqui, ó. Completamos os dois lados das Legends. Olha só, bacana, hein? E a última ali eu acho que já estava completo já. Maravilha. Rapaziada, ó, essas aqui são as que faltam. Quantos que faltam aí? Eu não sei, mas eu acho que é nove, hein? Na minha cabeça aqui eu contei nove. É por aí. Nove, dez, mais ou menos. Nove. Vamos colocar nove, mas são essas aqui. Vocês estão vendo, eu não estou vendo, mas vocês estão vendo quais são. Então, ó, para essas aqui faltaram essas figurinhas, ó. E para a Copa América 24 faltaram essas figurinhas. O apelo é, se você tiver, e claro que todas, fica bem mais fácil, a gente paga um freto só, né? Manda mensagem, falta pouquinhas, cara. Menos de vinte figurinhas para completar duas coleções. Manda mensagem, a gente faz uma barganha, ou troca, ou eu compro de você, tá? Então, se você tiver para ajudar, colaborar, é nóis. Vamos completar mais duas coleções, beleza? Rapaziada, espero que tenham gostado de mais um vídeo. Ficam em paz e até o próximo vídeo. Fui! Clique na bolinha, se inscreva no canal e continue assistindo aos nossos vídeos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus